Fala galera, você que quer turistar em São Paulo e conhecer alguns pontos, segue aí a dica dos lanches de pernil, o melhor lanche de pernil de São Paulo, ganhador de vários prêmios, de várias revistas, Guia Folha, Veja, Veja São Paulo, é um bar do Estadão, que fica na 9 de julho, 193, Viaduto 9 de julho, 193. Vale a visita, você que vem para São Paulo e você que é de São Paulo, preços super acessíveis, atendimento excelente e lugar super pitoresco e fácil de chegar. Major queijadinho, E9 de julho, segue a dica.